Fala aí meus amigos, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, pessoal. Estou aqui na Concept Car em Campo Grande, disponibilizaram o espaço para estar mostrando para vocês a nova Silverado 2023, da partida para o botão também. Apertou duas vezes, faz a abertura, já ligamos aqui, já ligou o painel do instrumento totalmente digital, a tela é bem grandona, para você ter acesso, visou aqui, de acesso na carroceria. Possui duas, essa aqui é a 2023 e essa aqui 2022. Tem espaço aqui para você ter acesso. E essa versão vem com a motorização, aquele motor Duramax 3.0 Turbo Diesel, de 237 cavalos de potência, 63.5 kg de torque, tudo isso aliado a um câmbio automático de 10 velocidades. Ainda conta com o pacote aí, completo, os 171. Essa aqui é a versão 1500, LTZ da Silverado 2023. Possui bastantes detalhes em cromada, aro 20, bacana, 0 km. Aqui o estribo elétrico, retrátil. Suspensão, feixe de mola, de caminhonete linda. Está para vocês aqui do outro lado. Olha aí. Compridona, hein? É grande, bichona. Top. Vou mostrar para vocês os detalhes, já se inscreva no canal, deixa aquele like para nós. Versão LTZ, versão bem completa, possui duas câmeras aqui na traseira. Aquelas entradas tomadas aqui, por reboque. Você apertando esse botão onde faz a abertura, ou pela chave. Aqui estou com a chave, as duas chaves é igual, tanto a principal quanto a chave reserva. Apertou duas vezes, faz a abertura elétrica automática. Já o fechamento, pela chave não dá. Só apenas apertando o botão. Apertou o botão e fecha. Possui iluminação aqui, mais uma entrada ali, tomada residencial, iluminação aqui também. Possui mais duas câmeras aqui, na traseira, conjunto 360. Deixa eu abrir aqui. O estribo está ficando aberto, porque essa porta não está fechada totalmente. Vamos lá. Travou. Aí o estribo recolheu. Você apertar aqui também. Deixa eu destravar. Destravamento. Apertou aqui. Se você quiser ter acesso à carroceria, você apertando ali com o pé, ele vem, ele abre. Se apertando também de novo, ele fecha. Se você ter acesso, visou aqui, ter acesso na carroceria. Ver se está com algum equipamento, alguma ferramenta, alguma compra na mão. Não precisa estar apertando algum botão, apenas com o pé. Dura Max. Retrovisor. Com câmera 360. Vamos olhar o interior. O anterior dela. Aí o estribo já abriu. Possui um excelente acabamento. Revestimento em couro nas portas. Detalhes em madeira, em madeira mesmo isso aqui. Dois ajustes de memória para os bancos. Para o banco do motorista. Travendo as portas. Porta objetos, bem espaçoso. Som. Prêmio assinado. Buse. Solerinha aço escovado. Possui rebatimento elétrico de lombar. Tanto aqui do motorista, quanto lá do passageiro. É bem completa essa versão. Ainda possui resfriamento. E aquecimento dos bancos. Que coisa linda. Câmbio automático. Os controles de tração. 4x4, 4x2. Aqui os controles, os botões dos faróis da iluminação. Vamos entrar aqui. Aqui mais detalhes em madeira. Um detalhe bem brilhoso. Um cromado ainda. Você percebe que é bem largo aqui. O console central dela. Ainda possui exporta objetos. Tem essa caixinha organizadora. Se você tirar, fica um espaço grande aqui dentro. Duas tomadas USB. Carregador por indução. Os botões físicos do ar-condicionado. O botão do assistente permanência de faixa. Estacionamento. Você faz a abertura lá da... Da tampa também da carroceria por aqui. Desligamento do controle de tração e estabilidade. Assistente descida. E esse botão se abre os vidros das quatro portas ao mesmo tempo. Porém, para fechar, é individual. Você vai ter que vir aqui no botão. Ou ali do outro lado e fechar. Vamos lá. Já ligamos aqui. Já ligou o painel de instrumento totalmente digital. Uma tela bem grandona. Olha esse cookpite. Revestimento em couro aqui no volante também. Possui aquecimento. Embora aqui no Brasil, né? Com o calor que a gente vive. Meio difícil usar isso aqui. Aqui os controles do piloto automático. Partida por botão. Aqui, ó. Freio do reboque. Você controla por aqui, ó. Painel totalmente digital. Veículo 0KM disponível. Pessoal, já vou mostrar para vocês. Aqui o conjunto de câmera. Vamos lá. Câmeras. Vamos postar o conjunto de câmeras 360. A câmera traseira. Aqui a vista de cima. Da frente. As duas laterais. Lá da tampa traseira, ó. Você vê o encaixe ali do reboque. Vamos ver se tem mais. E aqui a vista, ó. Da carroceria. Aquelas duas câmeras que eu mostrei para vocês. Que fica bem aqui atrás, ó. Ela dá essa visão. Aí, ó. Bem bacana. Possui o mapa. Google Maps. Tem que logar uma conta aqui. Como é que está? Conectividade Android Auto. Tem que colocar Play. Bluetooth. Bem completinha essa versão. Apertou esse botão. Abertura aqui, ó. Porta-luva aqui de cima. Pequenininho para guardar alguma coisa. Todo revestido também, ó. Em couro. Painel. E aqui o porta-luvas. Manual. Zerado. Nunca foi usado. Dois porta-copos aqui. E os bancos super confortáveis. Então, por esse botão aqui, ó. Você faz o resfriamento dos bancos em três níveis. Aquecimento. Você pode tanto aquecer o encosto, né. Das costas. Quanto o assento. Ou os dois juntos, ó. E aqui a regulagem da velocidade ali do... Tensidade do vento. Do ar, ó. Ou aqui pelo... É feito todo pelo botão. Ar-condicionado Dual Zone. Mais duas tomadas. USB para carregamento. Vou desligar aqui. Pedal shifts para troca de marcha. Vamos ali no banco de trás. Vou mostrar para vocês como que é ali a configuração. Faz o destravamento da porta por aqui. Traseira. A porta de trás também abriu. O estribo elétrico já se abre. Mesma configuração. Os tapetes emborrachados. Toda a forração aqui, ó. Beludinho. Possui esse compartimento para você esconder alguma coisa. Aqui nos dois bancos. Dos dois lados. Encosto de braço e dois porta-copos aqui no meio também. Ainda possui o teto solar elétrico. Vamos lá. Tem espaço aqui, ó. Para você ter acesso, ó. Ter acesso ali na caçamba. Possui também, ó. Ajuste elétrico do banco. Não é somente do motorista. É para os dois lados. Espacinho aqui para guardar alguma coisa. Olha só que show. Ah, aqui atrás, ó. Mais um detalhe. Possui um compartimento embaixo desse banco aqui, ó. Aqui está o macaco. Para você fazer a troca da roda. Está aqui o equipamento. Ainda tem espaço ali, ó. Para você guardar alguma coisa. Tem esse compartimento aqui atrás. Porta revista. Show demais. Está à venda, pessoal. Aqui em Campo Grande, na loja Concept Car. Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. Para você estar negociando. Aqui o teto solar elétrico. A redinha aqui é manual, ó. Somente o vidro ali que faz abertura elétrica. Aqui o sistema One Star. Provisor digital também. Muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Um pouquinho da frente. Olha aí. Show. Deixa eu ver se dá para mostrar mais alguma coisa aqui. A parte da frente. Está bem apertado o espaço. Aqui, ó. Por aqui dá para ver, ó. Ó, possui duas. Essa aqui é a 2023. E essa aqui é a 2022. Olha aí. Beleza, pessoal? Está apresentado. Esse vídeo. Deixe mais vídeos como esse. Do mundo automotivo. Venda de carros. Novidades. Se inscreva no canal. Deixa aquele like para nós. E a gente se vê no próximo vídeo, hein. A estepe aqui embaixo. Até isso aí, pessoal. Quem tiver interesse em negociar essa máquina. Chave reserva aqui, ó. Dá partida por botão também, ó. Conjunto aqui da lanterna em LED. Aqui, ó. DRL de rodagem diurna. Fica sempre ligado aqui, ó. Aí. Vamos travar ela. Aqui, ó. A seta. Bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Está apresentado. Siga eles no Instagram. Concept Car. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.